Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Eu falei também que são muitas pistas As verdades que os amigos falam de mim Sei que seu coração gritou com mim Eu gosto de uma moda sertaneja que eu me deitou Pra piorar é aquela que a gente vai achar A saudade bateu e você chorou Pois fica difícil se me perguntar Como sei tudo isso? Eu também passei 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 Muito obrigado mesmo pela palma com vocês Tanto as músicas do Cristiano Até hoje o carinho que ele me sente Agradeço que todo mundo sente muita saudade De muita falta Então agradeço em meu nome Em nome do meu pai que tá aqui também Em nome do seu e da minha família Obrigado por assistir Tenho certeza absoluta que ele tá vendo tudo isso Tá muito feliz De ver a carreira a cidade inteira Então Contei muito o que foi nosso Eu quero pedir uma salva de palmas bem forte Para o Cristiano e para a Lana Que ele possa estar dentro do coração de vocês Para sempre Obrigado 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 Obrigado